Tudo no meio da cidade, isso não é arma, isso não é arma, mas sem terra foram presos por porte ilegal de arma numa área de conflito. Essa área de conflito na região norte já deve durar, não quero me enganar sobre isso não, mas já deve durar, pelo menos que eu tenho conhecimento, de 8 a 10 anos lá na região norte. Aquela fazenda Novo Mundo, Mundo Novo, sei lá que diabo que é, o Aguinaldo Miranda, nosso Aguinaldo Miranda, conta pra nós aí Aguinaldo, é um lugar bonito, hein? A fazenda Três Corações, localizada no município de Novo Mundo, é considerada área de conflito agrário há mais de 8 anos, quando ocorreram as primeiras invasões. A briga entre sem terra e o fazendeiro de posse da área parece não ter fim. A fazenda Três Corações, no município de Novo Mundo, já foi palco de reintegrações de posse e também de homicídios. Agora a polícia militar fez a apreensão de 5 armas e munições. Duas pessoas foram presas. As armas apreendidas conforme a polícia militar pertence ao sem terra. O calibre 12 aqui, ela estava toda municiada, então ela estava pronta pra ser usada. A calibre 20 também estava municiada. E deu pra perceber que eles tinham uma mochila, mas devido ao terreno ser muito ruim pra gente estar acompanhando, até porque nós já temos feito a detenção de dois, desses dois suspeitos. Por outro lado, o advogado de defesa do sem terra afirma que as armas foram encontradas na fazenda. Essas armas foram encontradas no quarto da fazenda, foram encontradas pelo sem terra quando entraram dentro da propriedade. Eu aconselhei eles a tirarem do meio da multidão e pôr num canto. Nisso eles levaram a gente a fazer um ata, um boletim, aí a guarnição chegou. Como que eu digo pra vocês, de uma forma até um pouco apavorada, mas nada de excesso não. E os meninos correram de medo, muito acho que, ou na inocência, os fatos, na verdade, a guarnição da polícia, ela chega, né? Algumas pessoas às vezes se sentem mais desconfortáveis e se evadem. É o normal do ser humano que tem um pouco de medo, nem todo mundo tem a coragem, né? Os presos foram recambiados para a cadeia de Peixoto de Azevedo. Agora a investigação ficará a cargo da polícia civil aqui da cidade de Guarantã do Norte. Com imagens de Carlos Eduardo, Agnaldo Miranda, para o Cadeia Negro. Legenda Adriana Zanotto 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 Mas sem terra foram presos por porte ilegal de arma numa área de conflito. Essa área de conflito na região norte já deve durar, não quero me enganar sobre isso não, mas já deve durar, pelo menos que eu tenho conhecimento, de 8 a 10 anos, lá na região norte. Aquela fazenda Novo Mundo, Mundo Novo, sei lá que diabo que é. O Agnaldo Miranda, o Agnaldo Miranda, o Agnaldo Miranda, é um lugar bonito, hein? A Fazenda Três Corações, localizado no município de Novo Mundo, é considerada área de conflito agrário há mais de 8 anos, quando ocorreram as primeiras invasões. A briga entre sem terra e o fazendeiro de posse da área parece não ter fim. A Fazenda Três Corações, no município de Novo Mundo, já foi palco de reintegrações de posse e também de homicídios. Agora, a polícia militar fez a apreensão de 5 armas e munições. Duas pessoas foram presas. As armas apreendidas, conforme a polícia militar, pertence ao sem terra. O calibre 12 aqui, ela estava toda municiada, então ela estava pronta para ser usada. A calibre 20 também estava municiada. E deu para perceber que eles tinham uma mochila, mas devido ao terreno ser muito ruim para a gente estar acompanhando, até porque nós já tínhamos feito a detenção de dois, desses dois suspeitos. Acredito eu que eles fugiram com as munições. Eu devia ter outras armas também, com certeza. Por outro lado, o advogado de defesa do sem terra afirma que as armas foram encontradas na fazenda. Essas armas foram encontradas no quarto da fazenda. Foram encontradas pelo sem terra quando entraram dentro da propriedade. Eu aconselhei eles a tirarem do meio da multidão e pôr num canto. Nisso eles levaram a gente fazer um ata, um boletim. Aí a guarnição chegou. Como que eu digo para vocês? De uma forma até um pouco apavorada, mas nada de excesso não. E os meninos correram de medo, muito acho que, ou na inocência, os fatos, né? Na verdade, a guarnição da polícia, ela chega, né? Algumas pessoas às vezes se sentem mais desconfortáveis e se evadem. É o normal do ser humano que tem um pouco de medo, nem todo mundo tem a coragem, né? Os presos foram recambiados para a cadeia de Peixoto de Azevedo. Agora a investigação ficará a cargo da polícia civil aqui da cidade de Guarantã do Norte. Com imagens de Carlos Eduardo, Agnaldo Miranda, para o Cadeia Neles. Com imagens de Carlos Eduardo, Agnaldo Miranda, para o Cadeia Neles. Com imagens de Carlos Eduardo, Agnaldo Miranda, para o Cadeia Neles. Com imagens de Carlos Eduardo, Agnaldo Miranda, para o Cadeia Neles.